Descendentes Livro 3 – Revolta da Ilha dos Perdidos Capítulo 10 – O Jet Set A jornada para Stone City, uma pequena vila na fronteira leste da Grande Muralha, passou pelas vastas florestas do Éden e da Fortaleza Solitária, então bem decidiu que o caminho mais rápido para chegar lá era no Jato Real, partimos para o aeroporto em cinco horas, disse-lhe a Loni, que já estava mais alegre agora que ela havia garantido o compromisso de Ben de resolver o problema que assolava o Palácio Imperial. Ben correu para trocar suas roupas formais por roupas de viagem, trocando a faixa e as capas por um moletom com capuz e jeans reais. Ele desejou ter tido mais tempo com o mal, mas essa era a vida de um rei, ele era constantemente necessário em tantos lugares ao mesmo tempo. Ele invejou seus pais pelo período de tempo que tiveram no namoro. Claro, Biste estava escondido no exílio e Belle estava basicamente presa, mas eles tinham todo o tempo do mundo para se apaixonar, certo? Ele decidiu compensar mal, ele decidiu, fazendo sua proposta de cotilion extra especial, com certeza. Ele só precisava de uma ajudinha. Mas é para isso que servem os amigos, ele pensou, enquanto enviava a Jane os detalhes de sua ideia. Lumiere, que seguiu Ben para fora da recepção da biblioteca e o ajudou a se preparar para a viagem, adorava ansiosamente o jovem rei. Mas, senhor, você tem certeza de que isso é absolutamente necessário? Ele perguntou. Por que não enviar um enviado? Ou pelo menos me traga junto. Não é necessário, disse Ben, fechando o capuz enquanto saíam da residência real para a frente, onde a limusine estava esperando. Eu vou ficar bem. Não quero viajar pesado e, com o jato, voltarei antes do jantar, se não antes. Lumiere estaria muito preocupada com o protocolo e a solução de uma disputa na fronteira provavelmente acabaria. Mas Ben estaria mentindo se não admitisse um pequeno caso de nervosismo. Lonnie já estava na frente. Obrigado por fazer isso, Ben, disse ela. Pelo menos convocar a cavalaria? Lumiere disse preocupada. Eles podem viajar no trem de alta velocidade real. Ben balançou a cabeça, conduzindo Lonnie para dentro do carro primeiro. Se chegarmos com uma demonstração de força, os moradores podem não acreditar que estamos agindo em seus melhores interesses. Gostaria de resolver isso da maneira mais pacífica possível. Se eles virem só eu e Lonnie, saberão que estou lá para ouvir e não os forçarei a fazer o que não quiserem. Lumiere parecia que ele queria continuar protestando, mas ele decidiu contra. Seus ombros caíram, como se as luzes tivessem sido apagadas em um candelabro. Como desejar, senhor. Não se preocupe, Lonnie está comigo, disse Ben com um sorriso. Ela vai me manter em segurança. Lonnie apontou para a espada amarrada nas costas. Nada vai acontecer. Chip saiu correndo com uma sacola de lanches. Caso você fique com fome, senhor, disse ele. Mamãe empacotou alguns sanduíches para você. Ben agradeceu aos dois, e o motorista curvou-se e fechou a porta de Ben. O ancião da vila está nos encontrando primeiro, depois você tem uma reunião com o representante da agraba, disse Lonnie. Ben acenou com a cabeça para o motorista, e a limusine saiu do campus. Alguns alunos observaram, confuso sobre o motivo pelo qual o rei estava saindo no meio do dia escolar. O jato real voou sobre Auradon City, sobrevoando Charmington e Farah Vaikov. Que paisagem deslumbrante, disse Lonnie, admirando os campos verdes ondulados pontilhados com palheiros dourados e rebanhos de ovelhas que pareciam manchas brancas. Você já pensou em como somos sortudos em Auradon? O tempo todo, disse Ben. Eles estavam se divertindo, mas precisavam reabastecer, então pararam em Notre Dame antes do almoço, quase na metade do caminho para o destino. Enquanto os pilotos cuidavam do avião, Ben e Lonnie foram até uma pequena praça e pararam em um local encantador para chocolates quentes para beber com seus sanduíches. Os proprietários do café ficaram fora de si para descobrir que estavam esperando a realeza e insistiram que o rei levasse a melhor mesa da casa, uma convista para a igreja. Por favor, sente-se e aproveite o toque dos sinos, insistiu o garçom. Ben agradeceu-lhes profusamente e observou que o toque de Quasimodo era realmente o melhor do país. Quando os sinos do meio-dia terminaram, eles retomaram a conversa. Minha família realmente aprecia você por fazer isso, disse Lonnie. Minha mãe diz que deseja poder ter nos enviado seu críquete para dar boa sorte. Agradeça a ela, disse Ben, tomando um gole de sua xícara. Pedia vários conselheiros que nos encontrassem do lado da grande muralha. O grande vizir concordou em se encontrar comigo. É importante que eles sintam que suas vozes também são ouvidas, já que você está viajando comigo. Boa ideia, disse Lonnie. Espero que eles escutem você. Seria uma pena se as coisas aumentassem. Espero que também, mas é mais importante ouvi-las, disse Ben, pensando nas várias questões em que trabalhou desde que assumiu o trono. Mas, notavelmente, ele lidou com as reclamações dos companheiros e aprovou o custo das reparações de Camelot depois que uma madame mim fora de controle as atormentou no início do mês. É disso que se trata ser rei? Perguntou Lonnie. Está me ouvindo? Bastante. E com você? Ele perguntou. Tudo está indo bem? Ele conhecia Lonnie desde que eram crianças e eram quase como irmãos. Ele se lembrou de quando Lonnie conseguiu sua primeira espada aos cinco anos de idade e de como ela tentou esfaquear Chip quando ele puxou suas tranças. Lonnie estava lá quando Ben apareceu pela primeira vez na varanda, e em vez de acenar para a multidão, ele escondeu o rosto no ombro da mãe. Ela o provocou sem piedade. Sim, ela disse com um longo suspiro e brincou com a espada na cintura. Não parece que está tudo bem, disse ele, preocupado. Você sabe como gostaria de mudar as coisas, mas não há nada que possa fazer sobre isso? Perguntou ela. Às vezes, disse Ben. Mas sempre há algo que você pode fazer sobre isso. Lonnie olhou ansiosamente para sua espada mais uma vez. Talvez. O que é isso tudo? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Você não entenderia. Me teste. Alguém já lhe disse que você não pode fazer algo só por causa de quem você é? Perguntou Lonnie, quando o garçom apareceu para oferecer a eles pratos de croissants e cestas de doces delicados. Bem pensou enquanto pegava uma torta de limão e dava uma mordida, sorrindo agradecendo ao garçom. Muitas vezes, na verdade. Sério. Lonnie não parecia acreditar nela. Sim. Quando você é rei, não consegue pensar em si mesmo ou no que deseja. Você tem que pensar nas pessoas, sempre. Sempre. Ela disse cética. Eu pensei que ser rei significava que você sempre conseguiu o que queria, na verdade. Talvez um rei terrível, sim, mas não se você quiser ser um bom rei. Tipo, às vezes, eu só quero mesmo repreender alguém, sabe? Ou perder a paciência. Ou apenas diga o que eu quero dizer. Mas nunca consigo fazer isso, porque sou o rei. Se o fizesse, seria um grande negócio, um bocejo ou um comentário improvisado de repente se torna uma questão de estado. O que faço é mais importante por causa de quem eu sou e, portanto, nunca mais posso ser eu mesma. Eu tenho que ser o rei, sempre. Nunca pensei assim, disse Lonnie, colocando um eclair meio comido. Ainda assim, encontrei uma maneira de equilibrar ser eu e ser rei. Eu sou o rei de Auradon, mas faço do meu jeito, disse bem, pensando em como ele convidará os filhos do vilão para Auradon, sobre as objeções de seus pais e uma série de cortesãos que desaprovavam. Portanto, o que você quiser, não permita que ninguém o impeça de sonhar seus sonhos e segui-los. Você parece sua mãe, disse Lonnie com um sorriso. Eu tento, disse bem, pedindo o cheque. Ela é uma mulher sábia. Capítulo 11 – Poupando os bíceps Alguns diriam que sempre foi uma hora infeliz na ficha em de chips shop, mas durante o início da tarde e à noite, lágrimas de desespero e cerveja estragada estavam pela metade, junto com tigelas de mingau e apenas um pouco de balas sujas. Uma multidão barulhenta se reuniu em torno de uma certa mesa, onde uma luta de braço a corpo estava em andamento entre Gil e Lafouz dos. Gil, assim como seu pai e irmãos, era viril, corpulento e musculoso, com músculos de sobra, e sim, cada centímetro dele estava coberto de pelos. Certo, talvez nem todo centímetro, mas Gil era um dos espécimes mais refinados da Ilha dos Perdidos, com cabelos dourados que ele mantinha sob o lenço e o queixo exclusivo. Ele usava um gibão de couro desbotado que mostrava seus braços, com dois cintos de espadas cruzando o peito e jeans com remendos de couro que estavam artisticamente angustiados da atual maneira pirata. Agora, Gil estava fazendo o que ele adorava fazer, mostrando sua força bruta para as mulheres. Ele bateu o braço de Lafouz dos em cima da mesa na vitória, enviando o garoto robusto ao chão. — O que dizemos? — Disse Gil. — Oh, obrigado! — Disse o jovem Lafouz. — Obrigado, Gil. Gil flexionou para que ele fizesse duas armas com os braços e fingisse beijar cada uma. Duas bruxas sentadas próximas desmaiavam audivelmente. Gil cambaleou até a mesa, satisfeito e pediu outra rodada de esgoto. — A vida era boa quando você era o homem mais forte da ilha. — Ok, talvez ele não fosse o cara mais inteligente da ilha dos Perdidos, mas não era a pior maneira de viver. Não importava, Gil tinha garotas para impressionar e feitos de força para mostrar. Ele terminou a refeição, pensando que a sopa de escória não estava tão embolorada como sempre, e olhou em volta para mais entretenimento. — Quem quer me ver equilibrar a mesa na minha cabeça de novo? Ele perguntou, levantando a pesada mesa de carvalho e colocando-a sobre a ponta. Mas quando ele se virou, a sala, que estava cheia de foliões barulhentos apenas um momento antes, estava vazia. — Para onde todos foram? Ele perguntou irritado. Para assistir à corrida, bufou o cozinheiro, apontando pela janela e em direção às docas. Gil abaixou a mesa com um estrondo e foi em direção à comoção. Durante toda a semana houve conversas sobre essa corrida. Uma verdadeira corrida pirata, com um verdadeiro prêmio pirata. O porto estava cheio de curiosos, piratas aplaudindo um ao outro e apostas feitas sobre quem chegaria primeiro. Gil caminhou até a frente para assistir à ação, empurrando as pessoas para fora do caminho. — Quem está na liderança? Ele perguntou. — Harry, disse um. — Uma, disse outro. Gil olhou de Soslayo para o horizonte, onde uma variedade de embarcações, de balsas caseiras feitas de tábuas recuperadas com lençóis para velas a um pequeno barco a motor duende, chegavam ao topo da casa da Rainha Má. Eles correram em direção à linha de chegada em Dead Men's Cove, em Oaks Bay, alegremente decorados com sapatos velhos e latas. Houve um rugido da multidão quando alguém se adiantou à frente do resto, um marinheiro de cabelos turquesa erguendo o punho em glória enquanto cruzava a linha de chegada de maneira vitoriosa. — Camarão? Perguntou-se Gil. — Onde ela conseguiu aquele barco? — Uma. — Uma. — Uma. — Entoou a multidão, quando uma atracou o barco e caminhou até a plataforma. Uma fez gestos rudes com a multidão para indicar seu prazer. — Obrigado, obrigado, obrigado a todos, disse ela ao microfone. — E eu gostaria de apresentar todos a Harry Huck, meu primeiro companheiro. Ela trouxe Harry para ficar ao lado dela. — Assim como eu prometi, aqui está o seu gancho de volta, disse ela, entregando-a a ele. Harry, que parecia triste e derrotado há um momento, se iluminou com um sorriso enorme. — Meu gancho. — Ele disse, balançando no ar. Sam entregou-a as chaves do navio pirata que estava atracado atrás deles, e Harry e uma subiram alegremente a bordo. Gil ficou maravilhado com a ideia de ganhar um navio pirata de verdade, equipado com uma bandeira de Jolly Roger e tudo mais. Pena que não foi uma luta de luta livre, ou ele teria entrado na competição com certeza. Harry e uma cenaram do convés superior de seu navio pirata novinho em folha, na verdade velho, gasto e burro. Gil sentiu uma pontada de estar embaixo das docas enquanto eles estavam no convés do navio. Todos eles foram inseparáveis uma vez, ele, Harry e uma. Quando eles eram crianças, ele e Harry seguiam uma ao redor, cumprindo as ordens dela. Eles faziam parte de uma gangue, mas ao longo dos anos Gil se afastou deles de alguma forma. Ele se derreteu de novo na multidão e voltou a se exibir na peixaria, impressionando as mulheres e desafiando alguém a lutar. Mas derrotar seus inimigos em lutas de braço e intimidar-la a Fosdô só foi tão longe. Então, quando alguém mencionou Chimp, desculpe, uma, ele tinha que lembrar que ela passou por uma agora, Doug e Harry Huck estava procurando alguns bons companheiros para a tripulação de piratas, Gil decidiu se encontrar com seus velhos amigos não muito comuns. Ouvi dizer que você está procurando músculos, disse ele, com os dentes brancos brilhando enquanto se aproximava de Harry e uma alguns minutos depois. Ele levantou as mangas da camisa. Você está com sorte, pois tem um pouco de sobra. Sim, nós somos, disse Harry com um sorriso. Bem-vindo à minha equipe. Minha equipe, disse uma, dando um tapinha nas costas de Gil. Agora fique com os outros. Gil subiu a bordo do navio pirata, animado ao descobrir que ele já estava cheio de vilões como ele. Piratas, rufiões, bandidos, todos buscando aventura, e parecia que eles a encontraram. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. Tchau. 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 Tchau.